Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. A gente vai aqui para mais uma aula, né? Na companhia de Ione. Então, a gente vai aqui agora. A Pro trouxe para vocês uma brincadeira, né? Uma parlenda misturada com a brincadeira, né? Que a gente usa. Adivinha o que a gente usa para brincar com essa brincadeira que a Pro vai fazer com vocês, ó. Ione usa bastante ela aí, ó. O que é que Ione usa para se expressar? As mãos. Então, a gente vai explorar uma parlenda. E os alunos do primeiro ano já lembram, já sabem, né? E se lembram o que é uma parlenda. Quem aí lembra o que é uma parlenda? Coloca aí nos comentários. Eu lembro, eu sei. Então, vamos lá. A gente vai rever o que é uma parlenda e a gente vai estudar, né? Um pouco, explorar um pouco a parlenda que usa as mãos. E eu tenho certeza que vocês, né? Já brincaram ou já ouviram alguma dessas alguma dessas parlendas que a Pro vai compartilhar com vocês aqui hoje, tá certo? Então, a nossa aula de hoje, ó. O nome dela, ó. O nome da parlenda e da brincadeira que a gente vai explorar hoje, ó. Deixa a Pro colocar aqui no slide para vocês verem. É a brincadeira da Adoleta, né? É uma parlenda para a gente brincar usando as mãos. Lembrando, né? Que nós estamos ainda numa pandemia e que a gente precisa usar, ó, o álcool em gel, né? Então, se você for brincar com o seu colega, até mesmo na sua casa, é importante que todo mundo esteja com as mãos limpas e que, assim que brincou, lave as mãos, né? Higienize a mão direitinho, tá certo? Para ninguém ficar doente. Então, é a aula de número 59. É uma aula que envolve linguagens, tá joia? Então, vamos lá. Quem está preparado para brincar de Adoleta? Quem já brincou de Adoleta? E aí, a Pro brinca lá no pátio da escola, ó. Quem quer brincar de Adoleta? Põe o dedo aqui que já vai fechar o abacaxi. E aí, quem quiser brincar, ó. Quem for brincar, a Pro vai fisgar aqui na mão, certo? Então, vamos lá. Antes de começar a nossa aula, realmente, a gente vai compartilhar aqui com vocês a história Meus Porquinhos. Quem já ouviu essa história? Você já ouviu essa história em algum lugar? Então, ó, Meus Porquinhos, de Audrey Wood e Dom Wood, certo? Então, quando a gente vai começar a ler um texto, a gente vai analisando a capa dele, né? Então, vamos ver o que está aparecendo. Então, aqui tem um porquinho chupando melancia. Tem um outro porquinho lendo um livro, né? Tem um outro deitadinho na rede. Eita, que vida boa! Tem um outro porquinho aqui pulando, ó, dando um salto na piscina, né? E o outro aqui, ó, tomando um susto. Então, vamos contar quantos porquinhos tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco porquinhos, exatamente. Cinco porquinhos. Então, o nome da história é Meus Porquinhos. Vamos lá ver o que é que essa história vai falar sobre esse tanto de porquinhos. Eu tenho dois porquinhos, ó, dois porquinhos. Bem gordinhos, ó, bem gordinhos. Dois porquinhos. Olha só, dois. Muito espertos. Dois porquinhos. Dois porquinhos. Bem compridos. Dois porquinhos. Bobinhos. E dois porquinhos. Bem miudinhos. Bem miudinhos. Às vezes, os porquinhos sentem muito calor. Outras vezes, quase morrem de frio. Porquinhos. Às vezes, os porquinhos ficam bem limpinhos. Outras vezes, ficam como? Imundos. Dois porquinhos. Às vezes, os porquinhos são tão bonzinhos. Mas nunca na hora de dormir. É nessa hora que eles descem pela minha barriga. Dançam nos meus dedos dos pés. Depois, fogem e se escondem. Então, eu os ponho todos juntos numa fila para dois beijos gordinhos, dois beijos espertos, dois beijos compridos, dois beijos bobinhos. E dois beijos bem miudinhos de boa noite. Fim. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Vocês curtiram essa história dos meus porquinhos? Quais serão esses porquinhos que a história fala? Ela fala de dois porquinhos, mas tinham cinco para a Yane. Como assim eram dois porquinhos? Na verdade, quem eram os porquinhos que aparecem na história? São as mãos. Vocês viram que tinha hora que elas estavam com frio, tinha hora que elas estavam sujas, tinha hora que elas estavam limpas. E até apareceu um vírus ali dentro da bolha de sabão, porque a bolha de sabão leva embora a sujeirinha. Então, vocês viram que os dois porquinhos se juntam, dando o beijo bem miudinho, olha só. Então, vamos lá, continuando nossa aula sobre a parlenda, a doleta. Então, para começar, a gente vai lembrar o que é uma parlenda, certo? Então, vamos nos lembrar aqui no slide o que é uma parlenda. Então, parlendas são combinações de palavras com temática infantil, né? Com rimas que fazem parte do nosso folclore, do folclore brasileiro. Ou seja, são passados de geração em geração, como a Pró já explicou para vocês, né? Então, a mãe da gente, o pai da gente aprendeu quando era criança, e aí passou para a gente, e a gente vai passando para as próximas gerações. E aí, quando isso ocorre, as gerações mudam o texto daquela parlenda, muda a forma de cantar aquela parlenda, de brincar também, né? E vai acrescentando detalhes àquela parlenda. Então, a parlenda faz muito parte, como aqui está explicando, da vida das crianças, né? Então, quando a criança é bebezinha ainda, que a gente vai dar papinha na boca da criança, a gente canta a parlenda, né? Quando a gente está brincando na escola, a gente fala um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. Então, a gente vai vendo também que as parlendas, além de divertirem quem está falando, diverte quem ouve. Além disso, as parlendas, a gente pode se ambientar com a musicalidade que as parlendas trazem. Então, a gente percebe que quando a gente vai falando a parlenda, ela vai mostrando o ritmo, a sonoridade nas palavras, tá certo? Vou deixar para colocar aqui o slide para vocês verem, tá certo? Então, as parlendas, continuando, as parlendas podem ter mais de uma versão e variam de uma geração, de uma região, perdão, para outra, né? Como a Pró falou em outras aulas, né? Então, pode ser que uma parlenda que a gente fale aqui na Bahia seja diferente de uma parlenda lá de Brasília, por exemplo, né? Lá de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? De outros estados. Então, ela pode mudar com o tempo e também de região. Então, a Pró vai compartilhar aqui com vocês. Deixa só pausar aqui. Pronto. A Pró vai compartilhar com vocês um vídeo muito legal, né? É de uma campanha que as pessoas filmaram, né? Crianças brincando, se divertindo com a Adoleta. E vocês vão ver, né? Que as meninas, primeiro, elas começam bem devagarzinho para aprender, né? A pessoa que está brincando com elas, aprender a parlenda. E depois, vocês vão ver como elas fazem rapidão. Parece até que elas não vão conseguir, né? E aí, chega um momento que uma delas erra. E aí, a brincadeira acaba e elas começam de novo, certo? Então, vamos lá. A Pró vai soltar aqui para vocês verem. A Pró vai se despedir. 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 Feliz dia, ação. Feliz dia, ação. Feliz dia, ação. Então, vocês viram aí essa forma de cantar a Adoleta. Vocês perceberam que, no início do vídeo, explica que elas não são daqui da Bahia. Elas são do Mato Grosso do Sul. Então, percebam que elas falam um tipo de Adoleta que não é comum a gente ver aqui em nossa cidade. Elas brincam, vão brincando devagarzinho e depois elas vão brincando bem rápido, batendo as mãos. Está certo? Então, esse é um tipo de Adoleta. Tem um tipo de Adoleta também que é na roda. E fica uma pessoa ao lado da outra e aí uma pessoa coloca a mão por cima da outra. E aí, da próxima vez, vai invertendo. E aí vai cantando a música uma pessoa batendo na mão da outra. Até que alguém saia da brincadeira. Certo? Então, a prova vai mostrar aqui para vocês agora a versão da Adoleta, que é mais comum a gente ver aqui na nossa região. Certo? Adoleta. 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 Lê Petit. Tolê. Tolá. Lê café com chocolate. Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Com a letra U. A, E, I, O, U. Vocês conhecem essa música? A Pro vai parar aqui um pouquinho e a gente vai tentar juntos cantar, falar essa parlenda. Quem quer tentar com a Pro, vamos lá? Então vamos lá, ó. A Pro vai botar aqui de novo para vocês verem, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem a letra, né? Ajudar vocês aí na letra. Então vamos lá, deixa eu botar de novo o slide. Pronto? Então lembrando que você pode brincar assim como as meninas do vídeo estavam brincando ou você pode brincar com uma pessoa do seu lado. E aí uma hora você bate na mão de alguém e outra hora a outra pessoa bate na sua mão, tá certo? E aí depois que uma pessoa bateu nessa sua mão, você vem e bate na mão da pessoa que está do seu lado, tá certo? É assim que a gente brinca. Então é assim, ó. Adoleta, lê petit petitola, lê café com chocolate, puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu com a letra U. A, E, I, O, U. E aí na mão de quem parar a letra U, a pessoa sai, tá certo? Se você brincar com duas pessoas, não tem essa de sair. Vocês podem ir fazendo bem rapidão, como as meninas do vídeo fizeram, até que algum de vocês erre, tá certo? Então a prova é mostrar aqui a outra letra, né? Uma letra mais comum de vocês verem aqui também. Até passem algumas musiquinhas de palavra cantada. Na galinha pintadinha é comum ouvir essa letra da Adoleta. Então é assim, ó. Adoleta. Deixa eu botar a canetinha para ajudar vocês verem, ó. Adoleta. Adoleta, lê petit petit polar. É diferente da de lá, né? Lê café com chocolate. Adoleta. Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Puxa o rabo da pantera. Quem saiu foi ela. Tapa o furo do pneu. Quem saiu foi eu. Então como é que faz para a gente cantar? Bora lá bem rapidinho, bem devagarzinho. E depois a gente vai mais rápido. Então, ó. Adoleta. Lê petit petit polar. Lê café com chocolate. Adoleta. Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Puxa o rabo da pantera. Quem saiu foi ela. Puxa o rabo. Tapa o furo do pneu. Quem saiu foi eu. E aí você, na mão de quem tocar, né? Ouça, como a Tó já falou. Você pode fazer bem mais rápido. Bora tentar mais rápido, Ione. Bora? Bora lá, ó. Adoleta. Lê petit petit polar. Lê café com chocolate. Adoleta. Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Puxa o rabo da pantera. Quem saiu foi ela. Tapa o furo do pneu. Quem saiu foi eu. Viram como é? Aí tem hora. Olha que cansa. Então vocês precisam, né? Ir treinando. Começa devagarzinho. Depois faz mais rápido. Tá certo? Gostaram de aprender essas duas versões de Adoleta? Então brinquem aí em casa, né? Se divirtam com os familiares de vocês, que é bem legal. Então aqui nessa parlenda, né? Nessa letra da Adoleta, nós vemos aqui, ó, um animal. Que animal é esse aqui que a Prota está circulando? Que começa com a letra T. É o tatu. Não é isso? Agora eu vou mostrar outro animal que aparece também, ó. Que animal é esse? A pantera. Então percebem que ela tem rima também, né? Então rima tatu com tu. Pneu com eu. Então tem essas rimas que são características de parlendas, como a gente já viu nas aulas anteriores. Tá joia? Então de olho agora no texto, certo? A Pró agora vai compartilhar com vocês outra, uma atividade. Tá certo? Então a Pró vai mostrar pra vocês aqui uma atividade que nós vamos fazer analisando algumas palavras que estão lá na nossa parlenda. Tá joia? Pronto. A Pró vai mostrar aqui pra vocês. Pronto. É esse aqui mesmo. Pronto. Esse é o nosso quadro, a nossa lousa digital. A Jóia, então a Pró vai colocar aqui pra vocês, né? A Pró colocou aqui na verdade já, ó. As palavras que estão lá na nossa parlenda. Vamos tentar ler uma por uma? Vamos lá, ó. Pró, aqui a gente tem a Adoleta, a palavra Peti, Peticolá, Café, Rabo e Tatu, certo? São palavras que estão lá na parlenda, que a Pró compartilha, que a gente cantou no estante, certo? Então a Pró fez aqui, foi o que a Pró fez aqui, né? Pra gente começar, pra vocês entenderem o que foi que a Pró fez. Aqui em cima, de vermelho, a gente colocou algumas letras. Quem lembra o que essas letras representam? São, ó, deixa a Pró escrever aqui o nome delas. São as vogais. Deixa pra mudar a fonte da letra. São as vogais. Então aqui, ó, a, vamos lá ler com a Pró? A vogal, a, a vogal, é, e... Ó, U. Então essas cinco letrinhas aqui são as vogais, tá certo? E essas aqui, Próiane, o que são essas letras que estão aqui? São, quem lembra? São as consoantes. São as consoantes, tá joia? Ó, consoantes. A Pró vai colocar aqui embaixo. Pronto, são as consoantes. Então essas duas, né, tipos de letras, né, elas são responsáveis por a gente escrever as diversas palavras que nos certam, né? Então nós usamos as letras, as vogais e as consoantes para escrever as palavras, tá joia? E a gente vai perceber, por exemplo, quando a gente vai falar a palavra adoleta, fala aí com a Pró, adoleta. Quantos pedacinhos é que a gente consegue observar nessa palavra? Vamos ver, ó. Um, dois, três. Vamos ver, ó. A, do, le, tá. Então, ó, quatro pedacinhos. A vogal A é um pedacinho, a sílaba Dó é outro, a Lé é outro pedacinho e a Tá, tá certo? Então o que a gente pode entender, né, daqui, só dessa palavrinha adoleta, é de que a letrinha A, as vogais, na verdade, né, elas podem aparecer nas palavras sozinhas, né? Por exemplo, aqui, quando eu vou escrever a palavra adoleta, a Pró vai digitar aqui bem grandão para vocês, ó. A, ó, é separado, a Pró vai dar um espaço. A, depois do A a gente fala o quê? Dó, né? A, dó. Eu não escrevo a sílaba Dó apenas com a letra D. Para você ver a sílaba Dó, eu preciso do D e da vogal O. Então eu uso o O as duas, diferente da letra A, da primeira sílaba, né, que foi a letra A. Então o A pode vir sozinho, mas o D não pode vir sozinho, certo? Então, A, dó, Lê, ou Lê é a mesma coisa. Será que o E podia vir sozinho aqui nessa parte da palavra? Não pode, mas o Lê, né, também não precisa vir acompanhado com a letra E, para formar o som do Lê. A, dó, Lê, tá. Então eu uso também a consoante T junto com a vogal A para formar o pedacinho. Então a gente escreveu juntos a palavra A, dó, Lê, tá, certo? Então no som do Lê, por exemplo, não é só a letra Lê, a letra E, tá joia? Então a prova vai apagar aqui que a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai observar essas palavras que estão aqui embaixo. A prova vai deixar um pouquinho grandinha, depois a prova vai ajustando. Para vocês verem, ó, a formação das sílabas, tá certo? Então, ó, a gente já viu que a letra A, a vogal A tá aqui, né? A, dó. Como é que a gente forma o dó? A gente viu nesse tanto, a gente usa a letra A consoante D com a vogal O, né? E só a gente vai formar que combinação de letrinhas, ó? O dó. Beleza? Ó, a prova vai colocar aqui embaixo. Pronto. Para formar o Lê, A, dó, Lê, a gente usa quais letras, ó? A letra Lê, Lê com a vogal E, ó? Então vamos lá, a prova vai colocar aqui. O Lê e o E, certo? Ó. O Lê junto com o E forma que sonzinho o Lê. Agora, para formar o sonzinho do TÁ, a gente usa qual consoante? O T junto com o A, né? E só, tá. Então a prova vai colocar aqui o TÁ. Joia! Olha o tanto de consoantes que nós formamos. Vamos fazer isso com o Petit? Vamos lá, ó. Petit. Então, para formar o PÉ, ó, de Petit, o PÉ, a gente usa aqui consoante, a consoante, PÉ, ó. Com que vogal? Com a vogal? É. PÉ. Então a prova vai colocar aqui o P junto com o E. Joia! Petit. Para formar o TÁ, eu uso a consoante TÉ junto com a vogal I. Então vem aqui, ó, no T junto com o I. Então eu vou colocar o TÁ aqui, ó. TÁ. Agora, ó, a gente já formou o PÉ, né? Vamos formar o TÉ? Como é que a gente forma o TÉ? PÉ, TÉ. É só a letra TÉ? Não, né? É o T junto com o U. É, ó. TÉ. É. Então a prova vai colocar aqui, ó. TÉ. Então, show de bola, ó. O TÉ e o E. Agora o CO. Como é que a gente forma o CO? Eu vou escrever a consoante C com a vogal O. Aí a PRO vai precisar aqui agora, ó, afastar as palavrinhas pra cá. Opa. Pronto. Vou deixar menorzinho aqui, tá certo? Então pra formar o CO, a PRO precisa do C e do O. Vou colocar aqui, ó. C e do O. Vocês estão conseguindo entender? Coloquem no comentário aí se vocês estão conseguindo entender, tá certo? Então, ó, PÉ, PÉ, TÉ, CO, LÁ. Falta o LÁ, não é isso? A gente não fez ainda o LÁ, a sílaba LÁ. Como é que a gente forma a sílaba LÁ? É a consoante LÊ com a vogal A, ó, LÁ. Aí a PRO vai colocar aqui. LÁ. Prontinho. Agora, CAFÉ. Como é que a gente forma o primeiro pedacinho da palavra CAFÉ, ó? O CA. Como é que a gente vai escrever esse CA? A gente precisa de quais letras? Do C, não é isso? Então, a PRO vai colocar aqui, ó. O C junto com o A. Então, vou colocar aqui a sílaba CA. Ó. Agora, CAFÉ. FÉ. Pra escrever a sílaba FÉ, a PRO precisa da letra FÉ e da vogal É, ó. FÉ. O F junto com o É. Então, a PRO vai colocar o FÉ. Rabo. Já tá chegando no final. Agora, a palavra RABO. Pra formar o RÁ, pra escrever o RÁ, a gente precisa de quais letras? Da letra RÉ com a vogal A, ó. O RÉ junto com A, pra formar o RÁ. Pronto. Agora, a sílaba BÓ, ó. BÓ. Como é que eu escrevo BÓ? A consoante B com a vogal O. Então, vou colocar aqui, ó. B e o O. Agora, TATU. A gente já formou, ó. O TÁ, vamos ver. O TÁ, nós já formamos, ó. Já tá aqui. Tá faltando o quê? O TU. Como é que eu escrevo TU? Eu uso a consoante T com a vogal U. Então, vou colocar aqui, ó. O T e o U. Tá certo? Então, nós fomos analisando cada uma dessas palavras aqui, ó. Que estava lá em nossa parlenda. Tá certo? Deixa a PRO interromper aqui. Vocês curtiram essa, essa, esse jogo? Esse jogo não, essa exploração, né? A PRO fez um jogo. A gente vai fazer algumas combinações da palavra, tá certo? Deixa só a PRO abrir aqui pra gente fazer. A gente vai completar algumas partes da parlenda. Não vai ser possível a gente completar todas, mas a gente completa o que for possível, tá joia? Porque eu sei que vocês amam e a PRO ama agradar os alunos do primeiro ano, né? Então, vamos lá. Então, tá toda embaralhada. Tá assim, ó. Petit, ó. Petit, que é a primeira. Po, le, adoleta, la, petit. Como é, então? É a primeira parte da música. Começa com o quê? Com adoleta, né? Então, vou botar a doleta na frente. A doleta, depois a doleta. Depois vem o quê? O le. Onde é que tá escrito le? Tá aqui? Aqui, aqui. Aqui ou aqui? Aqui, ó. A doleta, le, peti. Depois do peti, repete, né? Lê, peti, peti, polar. Olha só, ele mesmo já formou bastante coisa. Vamos pra segunda, ó. A doleta, lê, peti, peti, polar. Lê, café, com chocolate. Então, qual vai ser a primeira pedacinho que a gente vai colocar aqui? O? Lê, né? Então, ó, vou botar o Lê pra cá. Lê. Depois, café. Onde é que tá escrito o café? K, ó, o C e o A e o F e o E. Procura aí com o dedinho. Ó, onde é que tá? Aqui. Lê, café, com o quê? Com a doleta? Não, né? Com chocolate. E aí vem de novo a doleta. Show de bola. Mais um. E depois, lê, peti, peti, polar. Lê, café, com chocolate. Opa, a doleta. O que que acontece? Puxa o rabo do tatu. Então, qual é a primeira palavra? Puxa. Onde é que tá escrito puxa? Onde é? Aponta com o dedinho. Aqui, ó. Puxa. O quê? U. Onde é que tá o U? Não vai ter a vogal U. Vai ter a letrinha O com som de U. Ó, puxa o rabo do tatu. Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Então, a gente vai começar com quem. Onde é que tá escrito quem? Ó. Quem saiu foi tu. Quem saiu foi tu. Puxa o rabo da pantera. Quem, ó, saiu foi ela. Depois, tapa o furo do pneu. Quem saiu. Eu fui? Não. Fui eu. Show de bola. Vencemos o jogo. E nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido aí a parlenda. Vão cantando, se divertindo. E a gente se vê na próxima aula, tá certo? Então, ó, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.